Para de balançar, meu amor, por favor, pra eu poder começar o meu vídeo. Gente, esse negócio aqui vai cair, pelo amor de Deus. E aí, queridos e queridas, eu sou o Mochi Salvatore. No vídeo de hoje, gente, eu vou contar pra vocês como eu e minhas amigas estamos famosos e como foi o rolê da parada LGBT... de 2019. Olha, quase que o neurônio aqui falhou, mas ele engasgou, mas funcionou. Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal, estamos quase em 400 mil inscritos, falta quase 20 mil inscritos, então se inscreve aí, manda pros seus amigos e também me segue nas minhas redes sociais, né, amados? Eu sou muito ativo no Instagram, mas aqui no YouTube sou apenas vacio. E agora eu tô fazendo uns posts legais no Facebook, no Twitter, então me sigam em tudo, me acompanhem em tudo. E é isso, vou contar pra vocês agora como é que foi essa caralhação dessa parada. Bom, pra começo de conversa, né, na noite passada da parada, gente, eu fui o quê? Fui pra um rolê, pra... como que é o nome? Fui pro rolê de sapatão. O baile das marinheiras, gata. Eu fui, mas a Bia Uzal e a Marcos e mais uma amiga minha. Então a gente foi pra parada virado, gata. A gente chegou de manhã em casa, tomamos um banho tranquilas e fomos dormir. E assim, a parada ia ser o quê? A gente tinha que sair de casa cedo, no máximo umas 11 horas. Então a gente foi viradaça. Daí eu acordei com as meninas me chamando, falando... Não, não sei o que, a gente tem que ir. A gente tem que estar lá no babado do Uber daqui a pouco. Porque a gente ia no trio do Uber, né? E assim, a gente já tava atrasado, né? Porque a gente já tava em cima da hora. Geralmente eles se encontram pro babado do trio umas 9 e meia. No máximo 10 horas. E 10 horas eu estava acordando. Então já levantei, fui tomar um banho, lavei meu cabelo. O que eu falei? Eu tenho que ir bonita, né? Vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou num trio. Então eu quero dar a coisa, né, caralho? Eu tenho que estar perfeita. A gente foi de metrô, gente, de metrô. Ai, assim, no metrô, o povo ficava olhando assim pra gente, né? Tipo, a moção das pocas, a moção das pocas que tá no metrô. Que não sei o quê, a auge, tipo... O metrô estava um inferno de cheio, né, gente? Porque assim, a parada LGBT é o evento do ano. Todas as gatas saem lá de Ferraz, saem lá de Guarulhos. As gatas saem de Caeiras, de Perus, de todos os lugares pra poder ir na parada LGBT. E as gatas vai de metrô, né? Assim, gente, a gente chegou lá e a gente desceu ali na consolação. A gente precisava chegar até o stand do Uber. A gente precisava chegar até lá. Só que assim, o pessoal tava vindo de lá pra cá. A gente precisava de vindo de cá pra lá. Ou seja, a gente precisava atravessar a multidão. E foi a primeira vez que eu fui na parada, a gente levei meu celular. Nos outros anos eu não levei meu celular. Porque como eu ia ficar no povão, tem gente que vai só pra saltar. Então tem que tomar muito cuidado. O que que eu fiz? Peguei o meu queridíssimo iPhone, coloquei ele na minha buceira junto com a minha carteira e falei, seja o que Deus quiser. Lá o do médico, a coendada. Pegamos uma na mão da outra e falamos, vamos, é agora. E a gente foi indo contra a multidão. E aí as gatas via a gente, tipo, as gatas que conheciam a gente, meu Deus, a moção das fotos, não sei o que. Tirava foto, a gente tirava foto, sabe? E aí, tipo, ia ficando cada vez mais difícil de chegar no stand da Uber pra gente poder entrar lá, depois ir pro trio, sabe? Então, tipo, aí as gatas começavam a tirar foto. Gente, eu me senti a Kylie Jenner, entendeu? Porque ali as gatas tirando foto e tal, caralho, a gente tá muito famosa, gente. Hoje o laudo médico é famosa. Será que você é assim tão rainha da cocada? Vai pro esquinto dos infernos também. Não, e eu toda hora largava assim da mão da gata que tava atrás de mim pra apalpar se meu celular, minha carteira ainda tava no meu busto, né? Porque eu sei como as manas é nervosa. Então eu tava morrendo de medo, gente, morrendo de medo. E as gatas tirando foto e eu apalpando assim, meu celular, meu celular tá aqui, então beleza. A gente conseguiu chegar no stand do Uber, que fomos muito bem atendidas. As gatas deram água lá pra gente, sabe? Foram um amor de pessoa. E lá eram os babados pra você fazer maquiagem, né? E aí o que eu fiz? A gente ficou lá, tipo, uns 10 minutos, sabe? Eu passei um lip tint bem tranquilo nos meus lindos lábios de Kylie Jenner. Passei uma colinha assim, sabe aqui, ó? Bem na maçã do rosto, bem aqui em cima. Passei um glitter assim, ó. Olhei no espelho assim e falei, laudo médico, pronta pra militar. Daí uma irmã que trabalhava lá, a gente tava lá, ela foi explicar pra gente, né, como que ia funcionar. Ela falou, vem aqui, que eu vou explicar pra vocês como que vocês vão sair daqui pra caminhar até o trio. Eu vou passar as coordenadas aí, o mapa do maroto. Aí a gente foi lá pra um lugar lá no stand do Uber, pegamos umas mochilinhas, que muita gente viu a gente com essas mochilinhas do Uber Eats, como se a gente fosse entregadora mesmo. Explicou, ó, tinha outras pessoas lá que a gente ia junto, que eles iam ajudar a gente a entrar. Falou o seguinte... Vocês vão, uma grudada na outra, entendeu? Não pode parar, a gente tem que ir, tem que chegar lá com essas bolsinhas pra vocês conseguirem entrar. A gente vai sair lá daqui uns dois minutos, vai sair e ir até lá. E não pode parar, ok? Porque se parar vai montar a gente e aí os caralhos tudo. Eu falei, meu Deus, tá bom. Tô preparada pra essa missão, eu tô preparada. Vamos lá. Uma segurando assim nas costas da outra, eu fui assim de minha cabeça baixa, eu tava com meu óculos assim, e a gente saiu enfileiradas assim com a mochilinha da Uber, sabe? Tranquilas. Eu tava meio tensa, não tava tranquila não, mentira. Daí foi uma loucura, gente. O povo começava... Ai, eu vou nas box, eu quero tirar foto. Eu falei, gente, vamos tirar foto, mas vamos andando que se eu parar, ele me dá uma coça que vocês não têm noção, eu não posso parar. E aí vinha assim, tirava foto com a gente. E aí vinha outro lugar, ai, muito obrigada. Ai, desculpa, eu não posso parar, vai. Vamos tirar foto. Gente, foi uma loucura. Eu me senti a Anitta ali em época de parada, de carnaval, que tem que passar pelo meio do povão, sabe? Olha, foi assim, uma experiência única. Chegamos no trio, gente. Chegamos lá o trio andando, e a gente, ai, vamos passar por debaixo da corda. A gente tinha que passar, pegamos umas pulseiras, eu lá assim, na correria, tentando colocar a porra da pulseira no meu braço. Meu Deus, eu mandava, a gente não pode parar. Vamos colocar aqui a pulseira. Coloquei a pulseira. Vamos subir no trio, gente, o trio tava meio que parado, que ele dá umas paradas, às vezes. Parou. A hora que eu fui subir, o trio não andou. Gente, eu quase caí na escadinha de subir no trio, vocês não têm noção. Eu com aquela bolsa nas costas, e o negócio, eu me segurei assim, quase caí. Ninguém mandou você se atrasar, meu amor, pra subir no trio. Se você não tivesse se atrasado, isso não teria acontecido. Quanta gente você já falou que é culpada pelo teu fracasso? Seu fracasso é você mesmo. Carrega nas costas. Para de falar que a inveja é que eu tô de saco cheio. Laudo médico em cima do trio. Meu amor, eu tinha subido. Eu cheguei lá em cima do trio, eu olhei aquela multidão de gente, eu tava com as minhas amigas, eu falei, caralho, gente. Eu só pensei nisso, até me arrepio. Caralho, a gente conseguiu. Porque assim, gente, eu tô bem sincero, ir num trio na parada era o auge, assim, o ápice de algo que eu poderia conseguir, sabe? Eu falei, eu quero ser famoso até o ponto de ser notado por algum dos trios, sabe? E tá lá em cima. E poder dar tipo o povo me conhecer. E a gente tinha conseguido, sabe? Tipo, eu estava muito feliz ali com as minhas amigas aqui de casa. Laudo médico, realizada, muito feliz, contente, em êxtase. A gente ficou do lado pro outro, sabe? Ali do trio, dando tchau pros fãs, mandando beijinho, mandando coração, gente. Eu tava muito feliz. Eu fiquei assim, o rolê inteiro, dando tchau pro povo ali. Ai, gente, tchau! Oi! Ai, que legal, vocês me conhecem. E eu fiquei impactada, porque assim, era muita gente, sabe? O trio tava andando e as gatas, todo mundo conhecia. Não todo mundo ali, dá multidão, mas tipo, tinha muita gente que conhecia a gente, assim, ficava dando tchau. Tipo, Oi, gente, eu tô aqui, vocês me conhecem. Caralho, muito legal. Foi sensacional. A música tava boa, tinha uns artistas que a gente conhecia que tavam cantando, Matos Carrilho, Karol Conká, foi também a Alia Clark, sério, tava demais. A gente tava ali dando close, gravando stories, mostrando que a gente tinha conseguido, que a gente tava ali. Laudo médico, tranquila. Então, aí eu tava lá, né, continuando dando meu tchauzinho de mim, junto com as meninas, aí teve um cara que tava lá embaixo, aí ele gritou assim, Quero comer você e a Doug. Na hora, gente, eu fiquei assim, passada, eu olhei pra Doug e falei, Doug, olha ali o que ele tava falando, e ele falou de novo, quero comer você e a Doug. Aí foi o áudio, né, gente, que eu comecei a dar risada, eu falei, nossa, Doug, já sei quem a gente vai chamar pra levar pra mansão pro after, depois, esse gatinho aí. Fode! Não, aí o tempo foi passando, né, a gente ia lá em cima, nananana, dando tchauzinho, mandando coraçãozinho, o cara... mandando coraçãozinho, tranquilas, e a fome vindo. E a fome vindo, você tá ali pra você dar close, entendeu? Tinha uma aguinha, tinha cerveja ali à vontade, então eu tava me entupindo de cerveja. Não, e o trio andando, 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 e sabe, na parada ali, por aqueles lugares ali da Paulista, tinha gente vendendo churrasquinho. Então, de dois em dois minutos, passava do lado, assim, de uma barraquinha de churrasquinho, aquele cheiro, assim, de churrasco, sabe, subia e eu, gente, eu tô quase descendo ali pra comer um churrasco, porque sabe, tá um cheiro tão gostoso, tanto que eu matei minha vontade de comer churrasco hoje. Sério, já não tem churrasco, assim, tô realizada. Laudo médico faminta. Eu continuando lá no meu close, né, gente, um gato, um gato, assim, fortinho, sabe, de regata rosa, tipo, esses carinhas de padrão de academia, começa a dar tchau, assim, pra gente, aí eu vou dar tchau de volta, né? E aí, gente, ele começou a seguir o trio, e todo feliz me chamando de lindo, de crush, que não sei o que, eu olhei assim pra ele e falei, meu Deus do céu, que gato! Esse gato aí também tá me chamando de crush, e ele tava seguindo o trio, gente, que é uma coisa muito difícil de se fazer, ali naquela multidão que a parada é. E eu dando uma moral pra ele, que não sei o que, aí eu falei, eu olhei pra ele assim e falei, ó, me liga, ou me chama no Instagram. Ah, gata! Ele pegou o celular, era assim, e mandou bem uma mensagem, que a hora que eu tava ali, eu já vi, entendeu? Aí eu fiquei tipo, ô caralho, já arrumei uma boca pra eu beijar, e estarei. O tal nude, né, isso tá na moda, fez o nude, fez o nude, a turma não faz, filma, pô. Laudo médico sedenta. A gente foi curtindo, né, eu tava bebendo lá cerveja, e o sol quente, assim, rachando o coco, e a cerveja gelada descendo, eu tava lá, taca, taca, tô tranquila, caralho, eu tô aqui em cima, dando tchauzinho, eu tô bonita. Aí tinha umas gays, sabe, afrontando, elas mandavam assim, o dedão do meio, que não gostava da gente, fazia assim, mas eu falei, gente, eu não posso fazer nada, elas tão com essa cara de nojo, porque deve tá sendo ruim ficar ali no meio do povão, ali embaixo, elas queriam estar aqui em cima, e ser famosas que nem a gente. Eu não posso fazer nada, meu amor. Acho que o lugar ali, onde elas estão, não tá tão legal igual aqui. Laudo médico, meu amor, afrontosa mesmo. Aí pra ir embora, gente, eu tava já azo de fome, né, um pouquinho antes de ir embora, aí eu descobri que tinha bolo lá embaixo, e tinha suco, aí a gente comeu o bolo lá, e ficou mais tranquila, né, e aí acabou, o trio já tinha acabado, era umas cinco e pouco, e parou a música, a gente continuou lá em cima, dando tchau, pôr pra galera, e aí a gente conseguia conversar, porque tinha acabado a música. Aí a gente lá conversando com os fãs, eu não tô muito fã, do lado do trio. E assim, já tinha acabado, então a gente tinha que descer. Na hora que a gente botou o pé, pra fora do trio, gente, não tinha segurança, veio aquela maré de fãs, assim, em cima, gritando, aí eu me desco, a gente tá famosa. E aí a moça que, que é a nossa amiga aqui, trabalha no Uber, ela, a gente tirou foto com alguns fãs, e ela ajudou a gente a sair ali, da multidão, porque a gente precisava ir embora, precisava muito, e aí ela ajudou a gente, então foi aquela loucura. A gente grudada uma na outra, tirando foto assim, andando, gente. Ai, sério, foi sensacional, foi sensacional. Aí quando eu cheguei em casa, gente, a linda da Marcos, ela não tinha ido, ela fez um estrogonofe maravilhoso, e a gente se acabou de comer. Lá do médico, muito feliz, realizada. Sério, gente, eu tô muito feliz, Uber, muito obrigada por ter me chamado, e chamado as meninas. Gente, sério, acho que foi um sonho, né, realizado ir na parada, num trio, eu tô muito feliz, muito realizada, muito obrigada também a cada um de vocês que me acompanha, sem vocês, senão seria possível. Deixa o like se você gostou, entendeu? Deixa o seu laudo médico aí, depois desse vídeo. Se inscreve no canal, comenta o que vocês acharam, e segue nas redes sociais. Acho que é isso, gente, um super beijão, e até o próximo vídeo. Tchau! Laudo médico, vídeo finalizado.